Agora Ana Hickman vai comentar aquela situação do cunhado dela, Nelson. Que vai agora pra julgamento. Mais uma vez. Ana Hickman foi conferir a pré-estreia do filme Nada a Perder Parte 2 em São Paulo, que conta a trajetória do Bispo Evangélico, escritor e empresário Edir Macedo. E abriu o jogo sobre as novidades do caso envolvendo seu cunhado, Gustavo Corrêa, e sobre o desejo de ser mãe novamente. Queria saber se existe a possibilidade de você ser mãe novamente? As pessoas estão falando disso. Olha, estão falando, eu também estou falando muito disso. Vontade sim, com certeza. Espero muito que aconteça logo, essa é a grande verdade. A gente quer muito. A gente já está se preparando pra isso. O planejamento já existe. É, tudo já está acontecendo. Agora é só acontecer de verdade. Mas será que Ana tem o desejo de ter muitos filhos? A verdade não é de mais e nem de menos. A verdade é que tudo depende também, primeiro, de uma questão de idade. Eu estou com 38 anos, vou fazer 39 o ano que vem. Então tem essa questão física. Quero muito mais um da barriga. Agora, do futuro, a gente não sabe. Eu amo família grande. A minha família é bem numerosa. Eu sou a mais velha de cinco filhos. Então, assim, poder ter uma grande família em casa também, com certeza. Agora, eu prefiro não dizer um, dois, três, quatro, cinco, quem sabe, enfim. Porque aí é uma coisa que a vida realmente vai deixar acontecer. Existe a possibilidade de você fazer algum tipo de tratamento também? Olha, como eu já falei anteriormente, o Alexandre foi gerado por fertilização in vitro. Se isso for necessário de novo, não vejo problema nenhum. E também, se não for, vai ser uma surpresa. Eu gostaria muito que essa surpresa natural acontecesse. Mas também, se não for possível dessa forma, está tudo bem. E, graças a Deus, existe a medicina para poder ajudar. Mas vamos saber sobre Gustavo Corrêa, cunhado de Ana Hickman, que vai voltar a ser julgado em setembro por ter matado Rodrigo Augusto de Pádua em um hotel em Belo Horizonte. Dia 10 de setembro, a gente está indo para Belo Horizonte de novo. É difícil. É muito difícil porque a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda vai sofrer muito com algo que não foi planejado por nós. E, principalmente, foi ato de uma pessoa totalmente desequilibrada. E passar por isso de novo, realmente, está sendo bem difícil. Bem difícil, não só para mim, mas para a família toda. Principalmente do Gustavo, que foi a pessoa que eu coloco ele como o nosso herói. Salvando a família toda. E o mais difícil é entender o porquê esse promotor continua querendo isso. A questão é, tem algumas pessoas que já falaram. Ele quer aparecer? Tenho certeza disso. Aí vem uma outra questão que me levantaram. Poxa, mas ele não está do lado de pessoas do bem? Também questionou exatamente isso. Então, assim, a gente vai ter que enfrentar. A gente vai enfrentar juntos, como foi desde aquele fatídico dia, de novo. E a justiça vai estar do nosso lado. Assim, a investigação foi feita, foi provado. Aliás, o próprio promotor foi convidado a estar presente. A gente não apareceu, não mandou ninguém junto. Enfim, é muito complicado, difícil, mas a gente vai estar junto lá. E eu estou muito esperançosa, apesar de mexida, porque isso acaba tirando o sono dos pais do Gustavo e do Alexandre, deixando todo mundo muito preocupado. Vencemos uma, venceremos a próxima também. Eu não sei se está chegando ao fim, mas que a gente vai, se Deus quiser, se Deus quiser.